Mais amor, por favor! É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes, o melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor! Pré-vena de ingressos até o dia 21 de maio no site lagoingresso.com.br. Pagodeira anos 90, Mais Amor, por favor! Então, é uma atividade totalmente realizada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, com o apoio da Academia da Milena, da Melinda, de outras academias da cidade também, onde visa principalmente divulgar o evento que nós teremos semana que vem, que é um evento internacional do Dia do Desafio, realizado aqui no Brasil, através do SESC. Além disso, nós temos também a presença aqui do Grupo da Maturidade Ativa, que é um grupo que está fazendo um belíssimo trabalho aqui em Tapes, e onde a gente está conseguindo proporcionar, então, além dessa atividade, principalmente a divulgação para o evento que nós teremos agora, dia 30, no Dia do Desafio. Lucas, dia 30, vem chegando o Dia do Desafio. A Melinda Fintz vai participar desse evento? Vai participar sim, boa tarde. Vamos participar, a gente participa diariamente de desafios com o pessoal, né, desafiando eles a saírem da zona de conforto e cuidarem da saúde deles. Como vocês estão vendo aí hoje, a gente está fazendo um treinamento funcional junto com a Academia da Milena, e a gente vai participar no dia 30, durante todo o dia, com desafios diversos, diferentes um pouquinho do que a gente pratica no dia a dia com o pessoal, para dar essa incentivada maior no pessoal, principalmente de fora da academia também, para tentar fazer com que eles tenham essa consciência do quanto faz bem a atividade física para a vida de todo mundo, principalmente no pessoal da terceira idade, com a questão de socialização, com a questão de evitar a sarcopenia também, que é uma coisa que acontece muito quando a gente vai chegando na terceira idade, então a gente vai estar participando sim, com algumas brincadeiras, alguns eventos bem bacanas durante o dia. A gente vai participar dia 30 no dia do desafio, como a gente fez ano passado, uma atividade para qualquer idade. Está todo mundo convidado para ir para a academia de manhã, né, às 9 horas da manhã a gente vai estar lá fazendo com que o público se exercite, né, que é tão importante a atividade física para esse povo aí que está meio encarangado com frio, então acho que está na hora de todo mundo ir para a academia, eu e a Melinda hoje estamos aqui, né, fazendo esse trabalho com o pessoal. Eu acho que tem que haver essa integração em TAPs do pessoal das academias, né, que eu acho que isso daí é uma coisa que leva, a gente só tem a ganhar, a gente procurar a ter esses tipos de atividade aqui na cidade, né, com todo mundo se ajudando, todo mundo fazendo exercício junto, eu acho que isso leva um clima bem mais legal para a nossa cidade. Aqui a gente pode ver que eles estão trabalhando tudo em conjunto, vários exercícios, trabalhando o membro superior, trabalhando o membro inferiores. Bom, nessa faixa etária, como podemos saber, é uma faixa etária que tem bastante patologia, artrose, artrite, osteoporose, então é muito bom para a prevenção delas também, mas também para aqueles que já tem, é muito importante fazer atividade física. E junto na fisioterapia a gente trabalha, tenta englobar todos os exercícios, trabalhando melhor a postura e o conjunto, né.